E aí galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Paredes, fotógrafo. Estamos aqui no Shopping China hoje para fazer o unboxing dessa delícia aqui que é o Xbox One. Essa é uma edição limitada, é a Scorpio Edition. Está super lacrado, eu já abri um lado aqui. Estou com essa lâmina aqui para tentar não me cortar. Vamos abrir esse outro pedaço. De leve. O que tem aqui dentro, né? Tô sentindo esse cheirinho de novo, hein? Tá. Deixa eu levantar a caixa aqui. O Unbox Live Gold e o Game Pass. Dizendo sobre o online dele, tudo certinho. Vou puxar o que é. Já para você que tem um. Ah, esse aqui é a base, hein? É a base do console. Uou! Aqui já está o bicho, hein? Aqui já está o bicho. Deixa ele aqui mesmo do lado. Já tiro ele aqui, tá? E temos aqui. Beleza? Está aqui. Cabo, que é a BMI, né? Todos os dias só se usa isso, alta qualidade. Uau! Vem um controlizinho aqui sim. Deixa eu ver. Controlizinho. Bonitinho. Xbox One. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Fonte. Fonte do console, de três pinos. E não, hein? Vamos tirar o bichão agora daqui. Deixa eu botar aqui um pouco do lado. Lacradíssimo. Vamos lá. Uou! Olha aqui. Olha quem aparece. Xbox Project Scorpio. Que coisa linda! Isso aqui é um item de decoração para a sua sala, né? Isso aqui é mais do que um console do game. Está aqui as entradas de saída HDMI. Aqui duas saídas USBs. Está aqui uma entrada de rede. E está aqui uma entrada óptica. Eu creio que seja... Está montado o nosso Xbox Scorpio Edition. Está aqui o nosso Xbox One edição limitado. Scorpio Edition. Tem um Tera de HD. Ele é 4K e faz HDL. Monstro! Esse aqui é um monstro. Ele também, né? Lindo, né? Isso é uma peça de design para a sua sala. Isso não chega a ser mais um console de videogame. Mas aí ele vem com esse controle aqui. Para quem é gamer, a gente conseguiu para fazer o unboxing desse monstro aqui ó. É o Elite. Vamos abrir? Vamos ver como é que é? Está aqui. Deixa eu botar o Xbox más aqui do lado. Olha só como ele vem. O que é? Olha só. O que é isso aqui ó? Ele está dentro. Uma capinha. Lindo. Aqui dentro deve ter uma liga umas coisas. Deixa eu ver. Ah, são manuais. É... Deixa eu deixar essa caixinha aqui. E vamos ver o que tem aqui dentro, hein? Tcharam. Eu já tinha visto na internet e nunca tinha pegado, olha só esse aqui. E ele vem com algumas peças a mais que você pode trocar, tá? Deixa eu pegar ele aqui, para o controle. Olha a empunhadura dele, como é. Você pode trocar, tá? Você pode trocar esse direcional aqui por direcionais mesmo. Tem outros tipos de empunhadura aqui, né? Para você pegar. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui, esses dois aqui, ó. Desejo de consumo, hein? Eu agora vou pegar uma TV ali, vou tentar ligar isso aqui para a gente ver. A gente consegue fazer um review, pelo menos eu vou fazer um review por mim. Galera, tem um WhatsApp aqui do Shopping China. Vocês podem mandar uma mensagem para eles, que tem uma equipe especializada em game aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem que a galera vai tirar dúvidas de vocês, beleza? Se inscreva no canal aí, bota o sininho, dá uma curtida no vídeo, que está vindo muita coisa legal, um produto legal para a gente mostrar para vocês aí, tá bom? Valeu! Beijos!